Salve, salve, galerinha do YouTube! MC Bruninho do Banco na Voz, programa Papo Reto mais uma vez pra vocês. Aproveita aí, se inscreve, dá um like, que hoje eu tô com um cara que é enlouquecido. Ele é brabo demais, tocando esse cara tira onda. Eu sou fã, fã pra caralho. Ele mesmo, diretamente da CDD, da Via Show da 13, o cara que estourou a Via Show da 13. DJ Xande, brabo pra caralho. Salve, salve, minha rapaziada. Quem tá falando aí, DJ Xande, CDD. Hoje eu vou estar aqui com o meu mano, o Bruninho, aqui no Papo Reto. Vou estar contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Rapaziada que não sabe, né? Quem criou também, Via Show da 13. Foi aqui o papai, aqui, DJ Xande. Então, hoje a rapaziada vai estar sabendo de tudo aí um pouquinho. Sobre a minha pessoa, sobre o meu trabalho, sobre a minha profissão. Vamos que vamos, tamo junto. Fala tu, Bruninho. Esse é o Papo Reto. Esse é o Papo Reto. Então, meu mano, muito obrigado pela sua presença. Tu é um cara que eu admiro, sempre te falei isso. Tô teu fã pra caramba. E hoje vamos começar de um jeito diferente. Vamos supor uma parada aqui. Baile lotadão. Tá um DJ amassando, 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 amassando. E depois da próxima música, vai entrar DJ Xande. Como que tu vai entrar na locução? Faz aí, galera, que eu sou fã e eu gosto. Cara, vai. Depende. Depende do clima do baile. Então, o clima tá gostosinho. Pode parar. Vai começar, vai, vai. Vamos nessa, vamos que vamos. Aquele clima gostosão. Atenção, mulherada. Atenção, rapaziada. Em homenagem às mulheres solteiras. Você que se separou hoje do seu marido. Fique à vontade que vai começar aquela sacanagem, aquela envolvência, aquele clima. E aquelas coisinhas mais pra frente, Mac Life. Tá ligado? É isso aí, rapaziada. Isso que eu falo. DJ tem que ter essa locução, mano. Não adianta. Tem que ter essa locução aqui. Esse cara aqui é brabo. Dá aula no que faz. Então, meu mano, vamos começar a saber um pouco da história do DJ Shand. Eu não conheço muito. Conheci já, você já tava no auge. É, lá na que tu estourou, Havaiano. Estourou todo mundo, né, cara? Tu foi o cara que levantou muita gente aí no funk. Da onde começou o DJ Shand? Da onde nasceu a ideia de ser DJ? Cara, o DJ Shand começou em 1999. Na época eu já vinha acompanhando já há muito tempo. Meu pai também era DJ. Meu pai era um DJ muito conceituado. Meu pai tocava no vinil. E eu sempre tive aquela vontade de ser DJ. Como diz aquele ditado, filho de peixe, peixinho é, né? Então, meu pai já era DJ. E eu comecei em 1999. Sempre fui acompanhando, sempre escutei vários programas de rádio, Curto São Rio, Espião. E dali eu fui me interessando, fui me interessando. Foi, comecei na porradão em 1999. Comecei como carregador de caixa. Carreguei muita caixa primeiro. Eu tinha oito anos, hein? Oito aninho. Oito aninho. Não sabia nem que era funk ainda, eu acho. É, vem dizer que saí, né? Cascuda aí, bicho. Vamos botar aí. Vamos fazer 18 anos de funk, cara, ano que vem. E, pra mim, começar a trajetória foi difícil. Passar com muita coisa. Eu acho que hoje em dia, a facilidade de você ser DJ tá muito mais fácil. Antigamente, não. Você tinha que ter muita, tipo, muita luta. Vamos botar assim. O cara não vira... Não tinha internet. É, isso, não tinha internet. Pô, pra mim ter as músicas, eu tinha que ir camelô, cidade, na dureira. Então, tipo, foi muito difícil, cara. É pra tu ver. Tem uma coisa que antigamente era um negócio que fazia, que dava su... Que, tipo assim, um MC estourava. É um negócio de venda de CD em baile, mano. Pegou essa rapaz, pegou? Vendi muito, vendi muito. Vou te falar, final de semana eu vendia, vamos botar aí, por dia, por noite. Vendia 100, 200 CDs, entendeu? Ainda mais quando o baile tava com bastante movimento, fazia muita venda de CD. Hoje em dia não. Hoje em dia tu tem internet. Tem a facilidade da internet. A pessoa quer a música, pesquisa lá, quer o tal. Antigamente, não. A pessoa ia pro baile pra comprar o CD. Pô, comprar o CD do Xande porque tem música tal. O pessoal fazia isso. Ia pro baile pra comprar o CD pra ter acesso àquelas músicas. Diferente de hoje em dia. Hoje em dia é uma facilidade enorme, né? Até os carimbos dos MC era difícil de pegar. Vou te falar. Pra mim, que era iniciante, eu não tinha carimbo. Vamos botar assim, carimbo era pros mais graduados. Tipo, Wagner do Jacaré, Alemão Teta, do Manguinho. Os caras que hoje em dia são donos de equipe e não toca mais. Pra mim que tava começando era só a musiquinha meio seca e cheia de vinheta, filho. Tinha que tocar de felizão, cheio de vinheta e indo tocando barco. E embora até fazer o nome pras coisas começarem a mudar, entendeu? E a gente tava conversando aqui antes de começar, de falar sobre as comunidades, por exemplo. Os bares de comunidade. Antigamente tinha uma coisa. A comunidade tal só tocava aquelas músicas da comunidade tal, mano. Tipo assim, tu não via falando de outra comunidade. Era só daquela comunidade. Hoje também tem isso. A internet fez isso. Tipo assim, acaba sendo uma música muito famosa que às vezes o público quer ouvir. Isso. Entendeu? Mas não tem... Tipo assim, eu acho que vai da personalidade de cada DJ, né? A gente faz o nosso baile. Pros caras lá tá ótimo. E tá de fora. Pra quem tá dentro, é complicado, né? Tu tá lá na CDD, toca a música, porra, de outra comunidade. Podendo tá executando a música da própria comunidade. Da sua comunidade, né? Falando da sua comunidade. Dos seus próprios artistas ali, entendeu? Da sua comunidade. Antigamente era assim. Era focado mais... Vamos botar assim. Tinha duelo de equipe. O DJ vinha com as músicas dele da comunidade dele. Tocava a dele. Enquanto o outro DJ, que era da própria comunidade, tocava só as dele. Então o baile acabava que era como se fosse um duelo. Ele com as músicas da comunidade dele e o DJ com a própria música da comunidade dele ali. Diferente de hoje em dia. Em 2008, 2009, quando o Bel passou a começar a tocar comigo na Via Show da 13, a gente estourava as músicas no baile. Toda semana ele produzia. Chegava sexta-feira, tocava. Chegava no sábado, chegava no domingo. E o pessoal, pô, que música é aquela que você tocou? Tava no CD. Não tinha tanto acesso na internet. Diferente de hoje em dia. Tudo é pela internet. Tudo que você quer, vai só na internet. Quer estourar a música? YouTube, internet. Tudo hoje é pela internet. O funk hoje é o momento dos DJs. É o momento dos DJs. MC tá um pouquinho baixa, porque até eu que sou MC, sinto que tá embaixo hoje. Os DJs tão, meu irmão, no patamar mais acima. E tipo assim, no começo do ano, mano, eu tenho o meu modo de ver. Posso ser que eu tá enganado. Você estava mais abaixo do que a galera que tinha essa mídia de internet. Hoje, no final de ano, eu falo que o Xande voltou a ser o Xande. E hoje tu tá, tipo assim, assumindo o Twitter, coisa que eu não via tu no Twitter, Facebook. Tanto que quando eu postei lá a foto que tu ia estar aqui, todo mundo comentou. Eu acho que a internet agora tá conhecendo o Xande, mano. Tá sendo, tipo assim, hoje, vamos botar assim, a internet hoje, pra mim, ela tá começando a me dar uma visibilidade melhor. Coisa que eu não tinha essa visão. Eu não tinha. Depois que eu passei a trabalhar mais a minha imagem, tipo até o pessoal que trabalha comigo, o Glauco, o Fernandinho, o Pedro Queirozene também, que já me ajudou muito. E ajuda também. Eu passei a ter uma visibilidade melhor. E a rapaziada, vamos botar assim, o DJ hoje mais atual, uma mulher que não também me abraçaram. Então, tipo assim, a minha parada, por eu ser antigo e tá num patamar que já me considero assim que, porra, hoje eu tô em alta. Então, uma mulher que me abraçaram, eu consegui me enquadrar dentro do... É um cara que, tipo assim, é que nem a gente também tava conversando antes. O DJ tem que ser por completo, né, mano? O cara tem que tocar, tem que produzir. Tu é um cara que produz todas as músicas que tu, tipo assim, é no decorrer da carreira. Hoje não sei como que tá, mas no decorrer da carreira tu sempre produziu e tu sempre estourou. Conta só algumas que tu já botou na mídia, que tu lembra aqui assim? Só uma, Paint ou Paint, que rodou o Brasil. Produção, Paint ou Paint aí podemos escutar. Europa, eu tive o prazer de tocar na Europa também com o bonde do Tigrão, fui DJ do bonde do Tigrão durante 5 anos E fui pra Europa também sem o bonde do Tigrão, pô, tu não tem noção do que é você chegar nas casas de show Tu viu uma música que você produziu, pô, tocando num montão de lugares assim, países, tive esse privilégio, pô, uma delas Fiz Vai Novinha junto com o Yuri e fiz entre outras mais, entendeu? Muito brabo Mano, agora tipo assim, o Xande, Xande decidiu ir num baile, tem vários DJ em cartaz Qual o DJ que tu fala assim, eu vou pagar ingresso pra ver esse cara? Da minha opinião, o Biano DJ, o Biano deixa tudo, eu sou fã demais desse cara Isso já vem de muitos anos, muitos anos Tipo assim, eu gosto da rapaziada de hoje em dia, Abelão do Turano, Renan da Penha, o próprio Zebrinha Entendeu? Tem uma rapaziada maneira que eu também curto Mas tipo assim, fã, fã mesmo é o Biano Sou fã, eu me inspiro, sempre me inspirei nele Sempre gostei do trabalho dele, tanto de produção, locução Um cara pra mim que eu acho que fora do normal, tira pelo Rio Parada Funk A gente nem tocamos, ficamos mais enlouquecidos do que tocando Mas sou muito fã do Biano, fora do normal, na minha opinião E um MC assim que tu, tipo assim, todo DJ tem um cara que fala assim Pô, esse MC eu gosto, quando eu pego pra fazer uma parada dele, dá certo Fala o MC Tem dois MCs, um hoje em dia não é mais MC, que tá na igreja, que é o Didô Mas quando era MC, que ele gravava, eu tinha inspiração de fazer E o MC Flavinho, que sou fã, ele sabe disso Até fiz uma música dele agora há pouco tempo na Macumbia, ela vai no chão Pô, essa música aí quando eu toco, meu querido menino Glauco ali, ele fica outro tipo de pessoa Mas o Flavinho e o Didô, que hoje em dia não é mais MC, eu sempre tive o privilégio de gostar do trabalho Eu sou o cara que eu vou, por a gente já ter sido da mesma firma, a gente curte muito o baile junto Tem um momento do teu baile que eu fico doido, mano Tu sente esse calor mesmo pra tirar a camisa, ficar quase pelado, tu sente esse calor todo quando tá tocando, Biano? É uma coisa que, sei lá, cara Eu acho que não é eu aí não Eu acho que é porque eu faço a coisa com vontade É, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer Independente das dificuldades que tem Mas eu faço aquilo com gosto e prazer É que nem, tipo assim, tu vai pro baile, independente de qual seja o baile, aonde seja Tu vai chegar lá, você vai fazer o baile ser baile Como que eu vi, já, pô, eu presenciei vários, vários DJs chegando, pô, mano O cara tocando meio que sem vontade, mano Acontece isso, acontece, não acontece? O cara chega, tipo, parece que não quer nem tocar Tu tá tocando a música, a locução fraquinha, tu não Tu já chega lá, é, não sei o que, não sei o que O viado, tu fala com o público Aí tu vê uma mulher, tu começa a zoar, mano Tipo assim, uma parada que é maneiro, velho Aí daqui a pouco tu empolga, tira a camisa do nada, olha, tá de cueca lá em cima do pau É, cara, eu acho que isso aí vai de cada DJ Eu pode ter cinco pessoas Eu entro no clima, pra mim parece que tem 20, 30 Se tiver 30, parece que tem 50 Se tiver 50, tem um milhão Então, tipo assim, eu acho que isso aí vai de cada DJ, cara Tem DJ que consegue ter um desempenho assim E tem DJ que não consegue ter Eu não, eu já vou além do que eu posso imaginar Eu só não fico pelado porque não pode, senão dá ruim Mano, eu ia te perguntar Fala, um baile Eu quero saber de você, um baile Aquele baile que, tipo assim, um baile que marcou minha vida Marcou minha história Pô, não sei qual é, mas conta um pouco daquele baile histórico Que parava o Rio de Janeiro, né, velho? Recheu da 13 Teve um amigo meu que falou assim Eu quero esse baile muito famoso Quero que esse baile seja muito conhecido Isso é uma missão que você vai ter que ter Cara, eu ia pra casa, eu ficava pensando como é que eu ia fazer O baile ter uma proporção assim, muito grande Tipo, hoje em dia eu não toco no baile devido a ter outros eventos e tal Também ter outras correrias Mas quando eu tive a ideia de criar o baile Via Show da 13 Que foi em 2007 Eu fui pra casa, eu fiquei pensando assim Falei, cara, qual o nome que eu vou dar pra esse baile? O que eu posso fazer pra esse baile ser tão famoso? Me lembrei daquela Via Show É, aquela casa de show Via Show que tinha E dali eu tive mais ou menos a imaginação de... Pô, peraí Botadão É, já que tem a Via Show da pista, eu vou criar a Via Show da 13 Da comunidade Cara, eu vou te falar No começo não teve muita repercussão Mas é aquilo, eu fui na insistência, eu fui insistindo, fui insistindo, fui insistindo De tanto que eu insisti, o nome pegou E hoje em dia o pessoal conhece Via Show da 13 em tudo quanto é lugar Devido também ao pessoal que frequenta hoje minha comunidade lá que é a Cidade de Deus Rapaziada sabe que o baile Via Show da 13 pegou uma proporção tanto grande de antigamente Como de hoje em dia, na atualidade, entendeu? Então, mano, tu, tipo assim, é um cara que é referência, mano Que nem quando tu começou a tocar minha música lá Caralho, botei o teu vídeo no Twitter Pum, caralho, do nada, acordei lá com a mensagem do Renan da Penha, a mensagem do Ney Eu falei, caralho, malu Ah, o Renan, ué, manda essa música aí que o Xanji tá tocando aí, malu Manda carimbada essa música pra mim no meu e-mail E falei, caralho, foi, eu te mandei a mensagem Falei, caralho, Xanji, na moral, postei teu vídeo lá, mano Tá forte pra caralho, tal, 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 tal Mano, ouvi alguém comentar em quatro grupos Caralho, deixando de ver no baile aqui, meu irmão Tá maluco, esse cara é foda, não quis nem tocar, não quis nem tocar Acho que foi até o cabelão que falou Porra, ele tocou, mano, não deu nem vontade de tocar Tá maluco, é quem tinha que fazer no baile Tipo assim, tu é um cara que hoje tu tá com a mídia na tua mão Me fala uma música, uma música só aqui no teu baile, assim, caralho Essa música eu não esqueço, é aí A primeira música, né? A primeira música é sempre a música que a gente levanta o baile Qual é a música que... Cara, eu acho que eu não consigo ter uma música só, tem várias Tipo assim, não dá pra botar aquela ali é a música Porque hoje em dia o repertório tá sempre variando Tipo assim, tem várias músicas que eu toco Vamos botar uma é a tua, a do ML, então músicas boas E o próprio dos Havaianos também Então, tipo assim, não dá pra tu ter uma referência de uma música só Tem um repertório na qual eu tenho várias músicas Que eu boto entre as principais, entendeu? Que é pra mim tocar, que é a tua, que é do ML, que é dos Havaianos E assim vai indo, mas vamos botar assim, essas três assim, são as três que eu procuro Muitas das vezes eu nem toco de começo Eu seguro pra deixar no horário bom do baile, no momento bom do baile pra mim Largar elas, entendeu? Como se fosse meio que uma cartada Mas eu já não saio largando elas Começo com outras e venho com essas músicas aí no decorrer do baile, entendeu? Entendi Então, irmão, quero te agradecer por vir lá da CDD Te agradeço Rapaziada, vai conhecer um pouco do Xande aí Um pouco, quando começou a outra história, né? Que foi legal pra caramba, papo maneiro Gostei hoje, um dos melhores que eu tive aqui hoje Muito obrigado e tipo assim, hoje tu não vai conseguir gravar a sequência dele hoje Mas em breve vai ter de deixar de gravar a sequência Ele falou que quer vir inspirado Daquele jeitinho Hoje eu tô meio despreparado Mas pra gravar a sequência eu já vou vir no ponto já Daquele jeitinho, tá ligado? Então, tamo junto Esse foi o Papo Reto com o DJ Xande O cara brabo pra caralho Tamo junto Esse é o Papo Reto! Boa! O que, minha filha? O baile tá assim, meu irmão É nervoso, mano Mano, imagina Como, mano? Tá rindo? Porra, o baile é muito doido Mano, eu já fiquei É, e nesse meio funk, mano Quando a gente tá em cima A gente tem medo pra caramba A gente é muito inimizado Inimizado Inimizado, inimizado Salve, salve, galerinha do YouTube! Olha só, MC Groot Tá aparecendo um pouco, tá maneiro Tá maneiro, pô, tá maneiro O R2 assim, tá assim, ó Um perfeito Mano, imagina quem faz sex hot, mano Porra, vai, né? Mano, pô, é de onde? Pô, é, mano? Mano, só essa câmera assim Eu já tô aqui tensa Eu já tô aqui tensa Tchau, tchau, tchau!